O teu abraço me brindeu, me salvou da solidão Minha própria vida se perdeu, infinito do teu corpo O meu lábio nos seus olhos, me levando pela mão Sua voz mostrou o meu coração, nossas horas e o meu Quando o teu abraço me brindeu Eu me desvancei no teu perdão Nunca mais eu fui o rei do bem Teu carneiro em mim, meu coração Quando o teu abraço me brindeu, me salvou da solidão Minha própria vida se perdeu, infinito do teu corpo Com o teu abraço me brindeu, me salvou da solidão Eu não vou deixar o meu coração, Não vou deixar o meu coração. Obrigado.